Música Malta, hoje aqui no meio da natureza não tivéssemos nós a falar de um carro elétrico se bem que há quem acha que os carros elétricos poluem mais mas isso é tema obviamente para outros vídeos hoje eu tenho-vos aqui para apresentar para mim aquele que será talvez a melhor solução face ao valor de mobilidade elétrica isto é, nós quando compramos um carro elétrico temos que perceber que o preço também influencia claro que depois as tecnologias são diferentes têm mais autonomia, acelerações mais rápidas, mais conforto há muitas variáveis obviamente nos carros elétricos mas os carros elétricos, o principal conceito de um carro elétrico é efetivamente economia imaginemos que vocês trabalham a 30 ou 40 km de casa e querem um carro que basicamente não vos obriguei todos os dias ou para o estabastecimento deixar lá umas boas massas ou todas as semanas a testar o depósito seja o que for este carro aqui entrega tudo isso por um preço bastante mais acessível claro que não temos uma autonomia gigantesca mas temos muitas virtudes que eu vou passar a inaugurar-vos e porque é que eu digo que este será possivelmente o melhor carro elétrico que o dinheiro pode comprar e é um carro efetivamente para todas as carteiras bem, eu não sei se vocês já sabem a marca mas a única coisa que eu vos posso adiantar já é que estamos a falar de um Mercedes tração traseira e motor central por assim dizer então já vos diz alguma coisa se calhar sim mas antes de passarmos aqui à apresentação do carro não te esqueças de subscrever o canal estamos a chegar aos 30 mil não é muito mas para mim é algo inacreditável e claro deixar o teu like neste vídeo se efetivamente gostaste e deixa o teu comentário diz-me olha Hugo essa poderá não ser a melhor solução elétrica ou eu até nem gosto de carros elétricos ponto final parágrafo e está tudo bem cada pessoa tem direito à sua opinião e temos que respeitá-las eu simplesmente apenas e só menciono aqui algumas características e algumas virtudes que eu acho interessantes e que tornam este carro o cidadino ideal o carro que eu tenho para apresentar hoje é então um incrível Smart 4TU elétrico de 11 de 2013 como vê na matrícula embora já podia ter uma matrícula nova mas está bem assim um carro com 36 mil quilómetros que está aqui para as curvas eu posso-vos dizer que eu nunca tinha tido um Smart elétrico e fiquei extremamente surpreendido falar aqui da carcaça do carro não há muito a falar é um Smart basicamente convencional só por dizer que em vez de nós ter aqui a parte para meter combustível temos a parte para carregar ok isto está ok não está nada a trancar aqui vem muita gente me pergunta ah Hugo mas isso carregar é difícil um gajo tem que ir ao 6-5 não malta isto é como chegar a casa e pôr a carregar o vosso telemóvel vocês chegam a casa este carro demora 5 horas a carregar em corrente normal portanto vocês chegam a casa à noite depois de fazerem os vossos 100 quilómetros diários e que num carro de combustão equivaleria 6-7 euros dependendo do carro aqui custa 1 euro basicamente então o que é que vocês fazem chegam a casa põem telemóvel a carregar e põem o carro também chegam lá pimba metem ali e está feito e tenham então no dia a seguir o carro completamente full para as vossas viagens continuando falando então jante 15 um bom ar-condicionado e temos ali um GPS mas vamos já lá dentro falando aqui só um pouquinho aqui da parte estética pronto é um smart na sua essência não faz muitas diferenças obviamente só por dizer que não temos o barulho do motor é um carro totalmente elétrico na sua essência a nível destras temos a jante 15 por fora e pouco mais portanto tem luzes tem jantes especiais como eu já tinha dito e não há muito mais a dizer é um carro super funcional e acima de tudo a parte mais importante é claro a economia de resto é um smart como outro qualquer convencional que funciona muito bem especialmente em cidade a mala como em qualquer smart vocês vão poder ver é relativamente generosa isto dá para tirar aqui esta chapeleira e fica mais amplo portanto para duas pessoas o espaço é inacreditável atendendo ao tamanho do carro e depois ainda temos aqui esta partezinha para guardar o carregador doméstico como podem ver ficha doméstica para pôr então o carro a carregar vamos ficar a fechar isto ali o saco de ginásio para variar vamos então entrar lá para dentro aqui dentro temos então ar-condicionado aqueles manómetros este aqui indica a bateria que nós temos neste momento vou ligar o carro para vocês verem o carro está quase está ali perto dos 90% e temos então ali ao lado aquele manómetro que nos indica a potência que estamos a utilizar e se o carro está a carregar ou não aqui ar-condicionado e aqui então o rádio gps com bluetooth audio streaming pá tem inúmeras coisas bluetooth para o para neste caso para o nosso telefone entre outras coisas mais mídia conseguimos ver vídeos conseguimos ver fotos pá isto faz para aqui uma porrada de coisas que nunca mais acaba porque temos aqui também entrada usb e temos como vocês vão poder ver aqui leitor de cd e também leitor de sd portanto não falta aqui coisas para nós utilizar a nível de multimédia de resto como vocês podem ver temos então aqui os quilómetros do carro a autonomia que ele tem aquilo ali não é bateria aquilo é o estilo de condução que estamos a fazer e claro podemos ver aqui mais outros um computador de bordo bastante funcional e que nos auxilia naquilo que é a parte da bateria temos aqui esta caixazinha então automática um pouquinho diferente por causa de ser o carro elétrico e temos estes bancos muito comuns aos smarts aqui não faz efetivamente muita diferença como vocês podem ver aqui e são efetivamente bancos confortáveis e cá dentro é incrível o espaço que nós temos muito sinceramente acho muito engraçado um carro tão pequeno com tão de espaço temos retorbitos elétricos e vírus elétricos obviamente tudo aquilo que nós precisamos de um carro nós temos aqui claro que o smart não é o carro mais confortável do mundo este aqui é um pouquinho mais pesado por causa das baterias que os demais mas é significativamente mais rápido para vocês terem noção só o bravos é que será mais rápido que isto mas isto aos 60 km hora faz qualquer coisa como 4 segundos porque tem o tal binário instantâneo portanto acaba por ser um smart na mesma de alguma forma divertido e isso é o que eu vos vou demonstrar agora mas para já segue uma intro e depois então seguimos para a strada até já a volta e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais fraquinho a nível de baterias e a nível de motor e etc. No caso deste, é um carro espetacular. Para se pôr a trabalhar é só mesmo por aqui e vai aparecer ali uma informação a dizer ready e estamos então prontos para arrancar. Eu estou aqui num posto de abastecimento. E porquê que eu estou aqui num posto de abastecimento? Porque vim tratar de pôr os pneus na pressão correta. Os carros elétricos têm algo que eu considero que é muito importante, que é obviamente a autonomia. Muito mais um carro como este que tem menos autonomia, temos que saber que esta parte dos pneus é fundamental. Porquê? Porque se os pneus estiverem muito mais baixos, que há a pressão que devem estar, faz com que o carro vá consumir infinitamente mais. Porquê? Porque vai ter mais atrito ao solo. Então é conveniente ter, atenção a isto, muito mais carros elétricos que tenham, volto a repetir, menos autonomia, como é o caso aqui deste Smart, que temos então uma autonomia entre os 120 e 140 bar, se formos gentis no pedal. Por falar em ser gentil no pedal, estamos a falar de um carro com 75 cabalos e que é bastante rápido pelo facto de ser um carro elétrico. Temos então o torque. Entrar à estrada para nós neste carro não é efetivamente um problema. é um carro de ouro e isso nota-se em todos os Smart são. Porque nós, quando entramos à estrada, o carro tem uma resposta absolutamente brutal. Portanto, ora, eu estou aqui para entrar e vou-vos mostrar um arranque deste carro que efetivamente é rapidozinho. Como eu tinha dito, dos 0 aos 60 faz em menos de 5 segundos. Aqui os 0 aos 100 é um bocadinho mais lento, estamos a falar de um carro ali na ordem dos 10, mas vamos lá. 60 já está. 80. Agora começa a moer um bocadinho, mas pronto. Lá chegámos ao 100. Claro que isto não é um carro para arranques, é um carro para nos proporcionar a entrar à estrada com facilidade e isto, sem dúvida, que o carro o faz. Neste momento, como estamos a descer, o carro até vai aqui a regenerar bastante energia, portanto, bastante percentagem, para nós depois poder fazer mais quilômetros. isto é fundamental num carro elétrico e, sinceramente, o Smart aqui funciona bastante bem porque é um carro live e que tem uns consumos na vertente elétrica muito bons. Estamos a falar que é um carro que consegue fazer fácil, 14 kWh, o que é interessante para quem percebe disto. É um consumo interessante, mas não acho que dá para fazer menos, mas 14 é muito, muito interessante. Para vocês terem noção, este carro tem uma bateria de mais ou menos 18 kWh, 14 kWh, dá-nos para fazer, então, mais ou menos os tais 100 km, 14 kWh, eu penso que é assim, a matemática, se não for, corrijam-me. Portanto, conseguimos fazer 100 e alguns km, gostava, a dizer, uns 120, uns 130, dependendo muito do nosso. A nível de conforto, não é o carro mais confortável do mundo, mas nós sabemos que é um Smart, o intuito é mesmo ser um carro cidadino, fácil de estacionar em qualquer sítio e que, apesar de ser um carro relativamente pequeno por fora, e eu não sou, eu sou propriamente pequena, mas sinto uma terra relativamente confortável aqui e noto perfeitamente que podia meter outra pessoa ao meu lado sem qualquer tipo de problema. De resto, como eu já tinha falado anteriormente a nível de multimédia, temos aqui muitas coisas interessantes, como aqui este GPS, que nos pode ser útil, no entanto, naturalmente, um carro como este não é de todo para viagens longas, é um carro sim para viagens cidadinas e para viagens, como eu tinha dito anteriormente, sem correr grandes riscos, ao máximo de 100 km por dia, porque se ultrapassarem isso, já estão a pisar um terreno um pouco perigoso. Isto porque, claro, podem ter que fazer algum tipo de viagem extra, pode haver um acidente, pode haver qualquer coisa que os possa pôr um bocado em sobressalto. Claro que este carro também pode ser carregado em qualquer Lidl, em qualquer mercador, em qualquer sítio, que exista então a possibilidade de pôr qualquer carro elétrico a carregar, porque este também carrega. E nesses sítios, o pessoal carrega mesmo bastante rápido. Portanto, posso-vos dizer que em 20 minutos, vocês basicamente têm o carro pronto para seguir em viagem para mais uns, não digo 100, mas uns 70 ou 80 km completamente à vontade. Falta, eu quero que vocês comentem o que é que vocês acharam do Smart Elétrico. Eu acho interessantíssimo. Atenção, isto não substitui, na plenitude, o Smart de combustão, porque o Smart de combustão terá autonomia, obviamente não é ilimitada, até chegar ao posto, mas autonomias maiores. Isto é a substituição daquelas pessoas que efetivamente fazem aqueles km por dia e rapidamente recuperam um investimento de um carro deste, porque imaginemos, fazer um financiamento para um carro deste sai relativamente barato, que nem 10 mil euros são, pelo menos no caso deste, e vocês acabam por recuperar esse dinheiro mensalmente naquilo que poupam em combustível. basta fazerem tipo 50 km por dia, 25 km para lá, 25 km para cá, e vocês poupam verdadeiramente uma fortuna. Por isso, malta, o vídeo foi este, digam o que é que vocês acharam do Smart Elétrico. Eu achei um piadão, confesso que fiquei muito a gostar do carro, e, pá, além de ser divertido conduzir a um carro que efetivamente nos proporciona mesmo muito boa a sensação atrás do volante, e claro, muito boa economia, que acima de tudo isso é que importa. Malta, até ao próximo vídeo, sinceramente, espero que tenham gostado, este então é o elétrico, o melhor elétrico pelo valor, carros para todas as carteiras da série, já sabem como é que é. Pessoal, forte abraço, fiquem bem, não esqueçam de subscrever, deixar aquele like maroto, sabem como é que é. E agora, vai lá, vai lá aproveitar este solinho maravilhoso, vai aproveitar a vida, porque a vida está fora dessa tela. Forte abraço, fui. Tchau. 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 Tchau.